Agora nós vamos pintar amor perfeito. Eu estou usando o pincel 306, número 18, da Condor. Então eu hidratei já o meu pincel, ele está úmido, mas não tem excesso de água. Eu vou pegar o vinho, desço com a ponta do pincel, troco e pego o branco. Carga dupla. Agora a cor clara vai ficar na parte interna da folha. Vamos fazer a pétala com o escuro para fora. Paramos. Tomo uma enxugadinha no meu pincel. Vou continuar pegando o vinho. E vou pegar o amarelo no lugar do branco. Então eu tenho no meu pincel uma carga de vinho e amarelo. Vou matizar novamente. E vou continuar deixando a parte clara para dentro da folha, da flor. Pressiono um pouco o meu pincel. Vou arredondando. E desse lado a mesma coisa. Então já fica um degradê bem bonito. Agora eu vou retocar aqui, recarregar o meu pincel. Continuar usando as mesmas cores. Vinho e amarelo. Só que eu vou mudar. Eu vou deixar o amarelo para a parte externa da pétala. Faço uma e faço a outra. Olha a flexibilidade desse pincel como ajuda. Perfeito. E subo. Agora eu tenho mais duas pequenas pétalas aqui, sobrepostas. Ainda com o mesmo pincel, eu vou recarregar de amarelo e vinho. Vou deixar ainda a luz para fora. Ou seja, o amarelo para fora. Eu vou fazer duas pequenas pétalas aqui, sobrepostas. Deixa eu vir aqui. Para ficar mais fácil. E levanto. Com o pincel 411, número 4, eu vou fazer duas, seriam umas sementinhas do miolo. Com o chocolate, aperto e levanto. Aperto e levanto. Aperto e levanto. Agora eu vou fazer o botão. Eu vou deixar. A parte escura para fora. Faço duas pétalas. Aperto bem. Recarrego de novo. E faço novamente. Só que eu começo um pouquinho mais fora aqui. Faço uma. E faço a outra. Com o mesmo pincel ainda, vou fazer as folhas. Enxugo bem. Eu vou usar o musgo e o branco. Então vamos lá. Carga dupla. Eu tenho o musgo e o branco. Vou matizar. Aqui, tanto faz eu deixar a parte clara para fora ou para dentro da folha. Não tem problema. Não tem diferença. Eu vou deixar a parte escura para fora. Então, olha. Mesmo movimento. Vai para lá, vai para cá. Aqui a pontinha sobe. O claro está no centro. Então vamos manter ele aí no centro. Dá uma rodadinha. E vira traço. Vou fazer mais uma. Posso pegar um pouquinho do verde claro também. Fazer uma mescla. Recarreguei o meu pincel com tinta. Vamos fazer o ao contrário? Vamos deixar a luz para fora agora. Só para vocês verem que existe a possibilidade. Subiu em traço. Recarregando. Novamente. Parte escura para dentro. E vira em traço. Ok? E com o pincel mais fino. Pode ser um 306 número 8. Pincel chato. Vou fazer aqui o acabamento do meu botãozinho aqui. Vou colocar um pouquinho mais. Um pouquinho mais branco. E depois vocês fazem arabescos. Folhinhas menores. Tudo isso enriquece tanto o trabalho. Quanto mais vocês enfeitarem, mais bonito vai ficar. E com o pincel 306 8, nós vamos fazer os miosotes. Vamos carregar também com dupla carga. Lilás claro e branco. Vou matizar do mesmo jeito. Vou matizar do mesmo jeito. Então vamos lá. Aperto. Faço uma curvinha, olha. E levanto. Recarrego quando for necessário. Estou deixando a luz para a parte externa da pétala. Vou recarregar um pouquinho mais. Como é um pincel pequeno, ele tem que ser recarregado mais vezes. Então vamos lá. A cor clara para fora. Vou fazer mais uma. Agora a cor escura para fora. Para vocês verem a diferença. Aperta. Gira o pincel. E levanta. Estou recarregando. Matizando. A cor escura para fora. Então vocês podem fazer quantas florzinhas dessas vocês acharem que vai ficar bacana no trabalho. Mais uma só. E se a cor clara está para fora. Então vocês podem fazer algumas flores escondidas atrás das outras. Das flores maiores. Fica bem legal. Às vezes dá uma diferença de tonalidade. Porque se você matiza mais as cores, ela dá uma diferença, sabe? O branco fica um pouquinho, no caso da flor, o amarelo às vezes ele escurece um pouquinho mais. Porque ele matiza mais com o cereja, o vinho. O verde é a mesma coisa. Se você matizar bastante os dois tons, o branco não vai ficar tão branco. Ele vai ficar um verde claro. Então essas nuances de tons vocês vão perceber que dá diferença na hora de matizar. E com o pinta-bolinhas, pode ser com o número 4 e o amarelo, eu faço os miolinhos. Isso aqui é só para vocês olharem, mas vocês vão ter uma ideia melhor depois da peça finalizada lá que eu trouxe. Um porta-retratos também. E na peça vocês vão perceber que eu fiz um sombreado. Então eu coloquei, repeti um pouco, né? As flores, as pequeninas flores também são bem... Complementam bastante. Fiz o sombreado na volta toda também, com o pincel 308 número 12, com o tom de verde mais escuro. Fiz as costuras, os pontilhados, pode ser com o 42200, fica bem legal. E aqui, ao invés do pontilhado, com a tinta branca, eu fiz umas curvinhas. É muito usado no Bauer, tá? Essa técnica aqui de arabisco. E com o pinta-bolinhas, eu fiz essas bolinhas brancas. E com o pinta-bolinhas, eu fiz essas bolinhas brancas.